A Fábio Bruno é uma empresa especializada em projetos de demolição, com profissionais altamente qualificados. E em dezembro, a Fábio Bruno cumpriu mais um desafio, a inclusão da ala sul do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro. A ala sul do Hospital Universitário tinha a estrutura bastante comprometida. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro decidiu pela sua demolição e pela construção em seu lugar de um novo hospital universitário. Para a Fábio Bruno, era um projeto desafiador, pois o espaço entre as duas alas era limitado e a demolição não poderia danificar a ala norte. Foi necessário abrir um vão de 20 metros entre as duas alas, criando espaço suficiente para minimizar o impacto das vibrações geradas pela implosão. Um raio de segurança de 200 metros foi estabelecido para proteger as construções vizinhas. Para dar o máximo grau de precisão aos seus projetos, a Fábio Bruno conta com tecnologia de ponta, que simula a implosão nos mínimos detalhes. Explosivos foram colocados em pontos estratégicos da estrutura. Com sua detonação em perfeita sincronia, em poucos segundos, a ala sul do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho foi implodida. 3, 2, 1, vai! Com profissionalismo, segurança e satisfação, mais um desafio foi cumprido. Fábio Bruno Construções. Uma união de sucesso entre a excelência e a tecnologia. Fábio Bruno Construções. Fábio Bruno Construções.